Bom dia, bom dia. Agradeço aqui ao Centro Acadêmico por ter convidado a fazer essa fala aqui sobre Caos Urbano e Direito à Cidade. Eu queria começar colocando duas coisas em relação ao título. Primeiro, para mim, não é um caos urbano, é uma produção da cidade, produção capitalista da cidade que, obviamente, como decorrência, cria o caos urbano da vida das pessoas que moram nela. Porque não é um processo desorganizado, caótico, é um processo muito bem organizado para a acumulação de capital. Então, acho que já tem que ter no título esse primeiro dado. Então, o que eu vou explicar, no primeiro momento, é como é que se produz a cidade que a gente tem hoje, que é uma grande mercadoria. Se não entender ela como tal, a gente acredita na segunda etapa do título, que é lutamos pelo direito à cidade. Minha posição é que a gente não luta por direito à cidade, a gente luta por revolução social e transformação completa da cidade. E aí a gente pode ter uma cidade mais humana, como é, por exemplo, as cidades cubanas, onde, de fato, se há uma moradia onde as pessoas têm a posse da sua moradia, as pessoas têm a completa, o deslocamento é financiado pela organização revolucionária da produção. Diferentemente dessa luta pelo direito à cidade, no fundo, a gente vai estar sempre lutando por pequenas melhorias. E eu vou demonstrar como todas essas lutas, historicamente, foram apropriadas pelo capital. Que até abarcou determinados aspectos da luta pelo direito à cidade, mas logo na sequência transforma, do ponto de vista da população capitalista. E por isso que eu vou fazer esse primeiro dado, o primeiro momento, que é explicar o processo histórico de construção das cidades capitalistas no Brasil. Do capital-cidade, da mercadoria-cidade. E tem, basicamente, três fases à produção da cidade no Brasil. A primeira fase, que é as cidades antes do processo de industrialização, que são as velhas cidades litorâneas, coloniais, onde basicamente o poder político não estava na cidade, estava no lado de fundo, no campo, porém a cidade fazia a mediação burocrática, uma pequena estrutura estatal para fazer a mediação burocrática dos negócios, a estrutura de exportação, então cidades litorâneas. Basicamente todas as cidades brasileiras até o século XX não são cidades litorâneas, orientadas para o processo de exportação da economia colonial. Então é a produção de capital, a introdução na periferia capitalista, já desde o ano 1500 em diante, da produção latifundiária, água exportadora e baseada na escravidão, que vai produzir o primeiro modelo de cidades que deixa suas marcas até hoje. Uma cidade como o Rio de Janeiro tem lá as marcas na cidade daquele período colonial. Vocês vão ver aquilo na cidade. Os grandes níveis. Então essa é a primeira fase da produção da cidade. Então a produção de cidades litorâneas, voltadas para o processo de exportação colonial, muito pequenas, inclusive que a massa da população não estava na cidade. A massa da população era negra, escrava, e estava no campo, nos latifundos. Ou para pequenos produtores na subsistência. Em várias regiões nenhum grande descampado que era o Brasil. Esse é o primeiro momento da produção da cidade no Brasil, desde o início já orientado para a acumulação de capital no centro. Porque a produção da riqueza na economia periférica brasileira, a sua estruturação se dá para atender às necessidades auxiliares do processo de acumulação no centro capitalista desenvolvido. Então o Brasil entra para produzir o quê? Produzir cana para adocicar a boca do europeu, mas não para isso. Não era para consumo da classe média. Principalmente para ter açúcar e café para a indústria fabril, desde o operário em três turnos na Inglaterra. Porque café e açúcar é energia na veia do trabalhador, que o operário começava a tomar o que toma, que é o último cafézinho com açúcar. Aquela coisa horrorosa que o operário gosta, que a gente acha que é mau gosto. Não, é porque precisa daquela bomba de energia para aguentar a jornada de trabalho. Por isso que o pai, qualquer repartição que tem operário, o cafezinho que é aquela bomba de açúcar, que é um horror, mas é a produção da vida das pessoas da sociedade capitalista. Então, para exportar mercadorias adequadas ao processo de acumulação de capital no centro e a produção industrial inglesa operar em três turnos, o Brasil vai entrando nessa divisão internacional do trabalho e, obviamente, isso vai cristalizando determinado tipo de cidade litorânea que é o processo até o final do século XIX. No final do século XIX, inicia uma nova fase do desenvolvimento capitalista no Brasil, que é uma fase onde começa a haver um processo de industrialização da economia brasileira. Essa industrialização da economia brasileira vai ocorrer justamente quando entra em crise o padrão cafeiro, que foi o último ciclo exportador brasileiro. Por quê? Porque já não era mais o tráfico negreiro, já tinha sido abolido em 1850, o encarecimento da mão de obra escrava que o próprio fim do tráfico negreiro colocava dificultava a própria importação, a própria substituição da força de trabalho escrava. E os próprios escravos, nesse contexto, se rebelavam fortemente e isso aí construiu um movimento abolicionista e o Brasil vai migrando um padrão de força de trabalho escrava com a força de trabalho livre, que, na verdade, é a escravidão moderna. Livre por quê? Porque não tem nenhum meio de produção, então eu não posso, por mim mesmo, viver, preciso vender a minha força de trabalho e sou livre porque não tem nenhum chicote nas minhas costas. Tem, na verdade, as metas do Uber para você cumprir, então é uma escravidão moderna. O Marx, eu deixo isso muito claro, não tem nenhuma virtude, é muito claro que é muito diferente a escravidão, tal como era colocada, mas o que se constrói depois não é nenhuma cidadania, que é o que está por trás da discussão sobre o direito à cidadania. Esse é o processo, a partir do final do século XIX, que se assedua em 1930, e o Brasil vai ter um dado essencial. Mas se o primeiro período são de cidades muito pequenas, diante do tamanho da dinâmica rural, do atifúndio, a partir de 1930 começa aí sim um processo de ampla urbanização do Brasil. O Brasil começa, de fato, a migrar, sistematicamente, geração após geração, a população que morava no campo para as cidades. E a partir disso que a gente vai ter o dado atual, a gente tinha lá em 1950, que já é esse processo de realização já se montando mais claramente, 18 milhões de pessoas nas cidades e 33 milhões no campo. Essa era a proporção aqui, ou seja, em torno de 31% das pessoas na cidade e o restante no campo. Isso vai migrar aqui dados do censo de 2010 para 160 milhões de pessoas na cidade, no Brasil, e apenas 29 milhões de pessoas no campo. E o dado estimado para a 2000, isso daria 84% da população nas cidades. Só que o dado estimado, isso aqui é 100% de 2010, está em 2020 já, o dado estimado é que hoje a gente tem em torno de 90% das pessoas no Brasil morando nas cidades. 50% delas ocupando 26 regiões metropolitanas. E é óbvio que isso vai construir outro tipo de cidade. E aqui vai começar, então, esse processo de industrialização que estava em curso no Brasil, formação da classe trabalhadora, mão de obra assalariada, os vários operários passam a ser o centro da discussão urbana daquele período. E num contexto internacional, histórico internacional, onde o movimento operário, que já também surge junto com o capital no final do século, no metade do século XIX, início do século XIX, começa também a ter vitórias na arena da luta de classe mundial. Vai ter a revolução, a primavera dos povos, em 1848, no mundo de Paris, em 1971, revolução mexicana, em 1910, revolução russa, em 1917, revolução chinesa, em 49, revolução cubana, em 59. E nesse cenário, onde a classe trabalhadora tomava o poder, fazia a revolução social, que essa era a pauta que conduzia esses processos, o que acontece? Qual é o passo seguinte da revolução social? É a planificação da economia. E, obviamente, a planificação da cidade. Então, o planejamento urbano surge como uma conquista da classe trabalhadora diante da... para se contrapor à anarquia da produção capitalista. Que era justamente aquele processo de expansão da cor de trabalho, sem nenhuma organização que não monta uma fábrica, e, em torno da fábrica, faz um bairro operário, que é, por exemplo, o Germinal, que vocês podem ler, que é um baita livro, literatura, para entender o que é a questão urbana. Como que, no entorno de uma mina, vai surgindo uma cidade, e o caos que é aquela situação, ou a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Outro livro espetacular, para vocês verem o que é a questão urbana surgindo no mundo, nesse processo de modernização das relações de produção, abandonando as relações pré-capitalistas para as relações capitalistas. E, a partir de então, o que eu quero colocar aqui, foram as revoluções sociais que implementaram a segunda etapa da discussão da cidade, que é a etapa que o Estado Brunês, dos países que não passaram pelas revoluções, também teve que absorver elementos das vitórias dos trabalhadores. E começa na discussão sobre o planejamento urbano. A discussão sobre o planejamento urbano vai surgir posterior aos processos revolucionários socialistas. Então, o próprio capital, para se contrapor ao avanço violento desenvolvendo as forças produtivas, porque imagina o que é um país como a Rússia, que era agrário, completamente agrário, fez relações feudais até 1917, em questão de poucas décadas, lança foguete para o espaço e coloca em xeque a potência ocidental. Então, o capital entende, os Estados nacionais entendem, que era necessário organizar aquele processo, primeiro, para não ter explosão social, por isso que as cidades também passam a ser organizadas. Os bairros operados passam a ser melhor estruturados, uma discussão sobre o saneamento básico, uma discussão da saúde pública, uma discussão da educação pública, uma discussão sobre a assistência social pública, vai ser fundada a partir daí, em 1930, no caso brasileiro, é uma expressão básica disso, uma revolução burguesa, que vai enfrentar a oligarquia cafeeira paulista, um Getúlio Vargas, e vai implementar isso em Vargas, ou fazia isso para defender os trabalhadores, como a ideologia é colocada. Ele não era o pai dos pobres, ele fazia isso, e ele tem os diários que deixam claro, porque ele entendia que se não fizesse isso, as explosões sociais iam importar o pescoço da própria burguesia brasileira. Então, a partir daí, começa a segunda fase do desenvolvimento urbano brasileiro, que é essa fase do planejamento urbano, e que também deixa marcas nas cidades. Vocês podem ver, e o que é fundamental, é as disputas em torno do planejamento urbano. Porque também o planejamento urbano não era um planejamento, no caso brasileiro, orientado, único e exclusivamente, para o bem-estar para aqueles que vivem na cidade. Era orientado para quê? Para os eixos de desenvolvimento onde iria valorizar as terras das oligarquias proprietárias brasileiras, como é a história de Florianópolis. Florianópolis não viveu praticamente a primeira etapa da cidade. Florianópolis não tinha adensamentos urbanos até o século XX. Aqui a gente tinha algumas pequenas vivendas de pescadores que faziam comércio, por exemplo, você vai para os bairros mais antigos, como Santo Antônio de Lisboa, Ribeirão da Ilha, ali ainda tem o centro da cidade, onde fazia comércio com a região, entre si, comércio via barco, entre os vários adensamentos populacionais e um continente, mas vai ter uma cidade estruturada que vai se interligar só a partir dos anos 60, 70. E daí vem a disputa em Florianópolis. Pelo quê? Pelos eixos de desenvolvimento da cidade. Por exemplo, a discussão em torno da pavimentação da SC401. Por que se faz a pavimentação da SC401 e não a pavimentação da via que ia para o sul da ilha? Porque as famílias poderosas da cidade e do Estado tinham suas propriedades no norte da ilha, como, por exemplo, o Fornaus, que era o dono da Praia Brava. Então, aquela disputa ali vai conduzir o processo de ou a instalação da UFSC. Isso aqui é um grande laranjal, tem até a festa da laranja, que guarda o passado aqui, que não tem mais nada de festa da laranja, porque você não tem um pé de laranja mais nessa região, só tem prédio subindo, derrubando casinha e subindo prédio. E aqui também, a instalação da Universidade Federal e do Presídio foram fundamentais para o eixo de desenvolvimento e valorização das terras, que eram propriedades das famílias poderosas da cidade, que são as mesmas que são donas das grandes construtoras, que têm a ver com esse processo. Então, o processo de planejamento urbano não é um processo de estudo, provido de luta de classes. É um processo orientado pelas famílias proprietárias, que principalmente a partir de 1964, quando vem a ditadura militar, e se define que não ia ter aqui nenhum desenvolvimento autônomo, porque de 1930 até 1964 ainda tinha uma disputa diante da dinâmica imperialista, internacional, o Brasil querendo ser autônomo naquela dinâmica, a ditadura vai ter um tiro no peito, depois vem as tentativas das reformas de base com João Goulart, Leonel Bisola, aqui no Rio Grande do Sul, fazia reforma agrária com o governador, na lei ou na marra, e estatizava as empresas da energia elétrica, por exemplo, e modificava as relações da cidade, isso é eliminado em 1964 quando vem um golpe militar. Orientado para quê? Não é orientado para os militares, que ganharam muito dinheiro, ganharam outros corruptos, a grande maioria que debêram, ambos os estandos de corrupção, mas eles deram um golpe militar, atrelados aos interesses do imperialismo dos Estados Unidos, que deu suporte a isso, e a elite industrial, comerciária, latifundiária brasileira, que também apoia o golpe militar, e vai ter a partir daí um controle completo do Estado, e no processo que vai de 1964 até o final dos anos 70, ou início dos anos 80, ordenar o planejamento do plano de acordo com os interesses da classe dominante, sem nenhum espaço para aquela disputa lá da cidadania, que vai ter o plano diretor, não, era uma ditadura que botava para ferrar e passar o trator, como foi o governo Passau Altamenda 101, tudo isso foi orientado na ditadura, para os interesses de uma oligarquia, que era a propriedade de terras, porque a gente tem que entender que o nosso processo de industrialização não foi um processo de industrialização tal qual os países desenvolvidos, os países que tem no primeiro mundo, qualquer coisa que eles falaram, que fizeram revoluções burguesas, onde se cortou a cabeça dos latifundiários, e expropriaram as terras, se expropriaram as terras latifundiárias, no Brasil não, é um processo de industrialização onde a burguesia industrial vai pactuar com a aligarquia rural, mantém o latifúndio intocado, por isso que o Brasil, agro-e-tech, agro-e-mota e agro-e-cum, o latifúndio é cada vez mais o grande motor do desenvolvimento capitalista, e a burguesia industrial vira associada a esse setor e ao imperialismo, um grande bloco burguês, que vai orientar o planejamento urbano a partir dos anos 60 em diante, vai organizar as cidades, pode ver que as cidades estão mobilizadas a partir dali, nesse padrão. o padrão do desenvolvimento industrial, planejamento urbano, e um planejamento orientado para os interesses das oligarquias e das partes dominantes brasileiras. Isso também entra em crise. Isso também entra em crise a partir da virada dos 70 para os 80, porque o próprio padrão do desenvolvimento industrial, ele colapsa. Por que ele colapsa? De um lado, porque as próprias experiências socialistas colapsam. O estalinismo, a derrota, que foi em vários processos revolucionários. Cuba se mantém, mas é uma ilha diferente do que era no Soviético, um grande bloco. Então, o colapso das experiências socialistas, o capital se sente à vontade para avançar despoloradamente contra os trabalhadores, e criar aí sim o que a gente chama de causa urbana. Então, a gente chama de causa urbana comparado com... Então, quem fala causa urbana, no fundo, no fundo, está querendo produzir as três do planejamento. Eu não quero, eu quero o socialismo. Não faço essa dicotomia. Para mim, é outra questão. Mas por que a gente fala em causa urbana? Porque aquele padrão industrial, e outro dado, uma revolução tecnológica gigantesca, que vai modificar basicamente a indústria da informação, a gente passa a ter os microcomputadores, a internet, transportes, os navios operados em GPS, com uma redução drástica do custo de transporte, e isso vai propiciar que, num apertado um botão, num sistema online, é possível transferir um bilhão de reais de Nova York para Xangai, que agora é as grandes crises modernas aí, onde caem as bolsas e tudo desmorona. Por quê? Porque é uma interligação completa do sistema de produção, dos fluxos de capital e dinheiro, e isso permite uma migração daquela indústria que se instalou dos países tanto periféricos, no caso do Brasil, Argentina, México, ou nos países centrais, as indústrias passam a migrar para o leste asiático, e a China passa a ser o grande chão de fábrica do mundo. Isso vai, obviamente, colocar um problema para aquele padrão de desenvolvimento urbano brasileiro, e também de outros países, por quê? Se não tem mais um processo de industrialização, e não tem mais desde os anos 80, a gente tem uma industrialização de caráter, especialização exportadora, o que se industrializa no Brasil? Agroindústria. Por isso que você tem novas cidades, como o Lucas do Rio Verde, cidades construídas do nada, a partir dos anos 90 e 2000, em torno das agroindústrias. Então, se for agroexportador, é uma indústria de outro tipo que se especializa no Brasil. E vai ter algumas implicações para a questão das cidades. Por quê? Primeiro, não era mais preciso fazer aquele processo de organização e disciplinamento da força de trabalho, que exigia planejamento urbano, saúde pública, educação pública, para alguns setores da classe trabalhadora, que era fundamental. E se fizesse isso. Então, não precisava mais disso. Segundo dado, a própria burguesia industrial brasileira, que vai falindo, porque ela não consegue mais competir com a China, não consegue mais a partir dos anos 90, ela precisa do Estado para salvar sua propriedade privada, porque é disso que se trata. E como que ela faz para salvar sua propriedade privada? Cria-se o Plano Real em 1994, e o Plano Real vai dizer o seguinte, todo o esforço fiscal, financeiro do Estado, vai ser direcionado para o pagamento dos juros e a organização da dívida pública, que, por sua vez, é uma forma de sustentar a propriedade privada dos proprietários dos títulos, que são, obviamente, a mesma elite que orientou o processo anterior. Então, por isso que vai ter uma mudança muito importante, onde aquele recurso que era segurado para o desenvolvimento do planejamento urbano, para a saúde, para a educação, passa a ser, a partir de 1994, sistematicamente contingenciado, sequestrado para sustentar o pagamento da dívida pública brasileira, onde a dívida começa com 500 bilhões de reais como montante de dívida, e hoje tem 5 trilhões de reais, e que consome 38% do orçamento. É por isso que, para manter esse sistema funcionando, constantemente tem que cortar recursos para a saúde, para a educação, para o planejamento urbano, os planos diretores cada vez mais se esvaziam, a dificuldade de implementar os planos diretores, porque há um novo cenário de construção da cidade. É uma cidade que não precisa mais de um planejamento. E uma cidade que vai ter como cenário urbano, se não tem mais mil, porque se não tem saúde, educação, etc, etc, o que isso significa? Não tem contratação de serviço público. Então vai para os centros da cidade, o que aconteceu com aqueles centros históricos, onde tinha aqueles grandes prédios públicos? Vai para o fim de janeiro, são todos vazios. O que o capital faz a partir de agora, então? Ele começa a fazer os processos de revitalização dos centros históricos, que é o quê? A privatização do que não quer espaço público. Por quê? Porque está vazio. Tem prédio de INSS, vai, não, o prédio de INSS está na cidade. Vazio. Entra no prédio. O prédio do INSS da Saúde está aqui no vazio. Por quê? Porque são, desde 1980, 1990, década após década, de constrangimento do orçamento público para a contratação de servidores públicos. Então, esvaziam os prédios públicos e os centros das cidades, todas, estão abertos para o avanço da especulação urbana e o avanço dos grandes projetos de modernização, que, inclusive, alguns professores e acadêmicos acham que é a grande modernidade chegando e é o próximo processo, obviamente, de gentrificação dos centros urbanos. Porque esse é o processo. Esvazia, não tem ninguém no prédio público. Tem prédio de INSS aqui no interior do estado, dentro de um trabalhador no prédio, quatro andados, e daí o capital diz o seguinte, opa, os prédios são vazios, o que é que vamos fazer? Vamos fazer o Futuris. Que é o quê? Transformar a propriedade imobiliária do estado, que foi produto daquele processo anterior, em espaço de articulação de capital privado. O que é a essência do Futuris? É isso. O Futuris é o quê? Transformar uma parte dele, né? Transformar a propriedade urbana das universidades e jogar na bolsa para especular. É a nova dinâmica estruturada em cima da dívida pública e, obviamente, exigindo ampliação e exploração da força de trabalho. Uma força de trabalho que passa a ter menores salários, piores condições de deslocamento, porque daí, se antes, antigamente, se organizava a cidade para que a classe trabalhadora ficasse ao lado da fábrica, agora se expulsa a classe trabalhadora nos centros onde trabalha, joga para as periferias e o caos da mobilidade aparece. Por quê? Porque, primeiro, não tem orçamento para a mobilidade, e, segundo, estão expulsando os trabalhadores dos centros das cidades onde, de fato, trabalham. E vem essa moda, onda, dizendo o seguinte, né? As pessoas moram longe, estão expulsas de perto do trabalho. É um processo decente que tem a ver com essa mudança de padrão de acumulação no Brasil. Outro dado, a decadência das regiões industriais tradicionais. Vamos para uma cidade como Caxias do Sul e vamos ver o que é a malha urbana da cidade. Decadente. Por quê? Porque é uma cidade estruturada em cima daquele padrão de industrialização. ABC Paulista. Vamos ver o que é a cidade. E, de outro lado, novas cidades que surgem adequadas a esse padrão de acumulação, como são as cidades do Cerrado Brasileiro. Eu fui para uma cidade, agora, recentemente, três laguas, lá em Mato Grosso do Sul. Uma cidadezinha, supostamente, né? Já tinha mais de 400 mil habitantes. Até a década de 90, não tinha nada. Daí, do nada, nada não, né? Pela produção capitalista, se instala o latifúndio do Pínus e do Eucalipto, e as grandes, e passa a ser a principal cidade do Brasil de produção de papel e celulose. E uma arquitetura totalmente diferente dessa arquitetura que a gente tem nas cidades que ainda preservam as outras etapas do desenvolvimento capitalista. Uma arquitetura horrorosa. É um troço, assim, terrível. Você sente, você olha, a gente que vem de uma cidade que ainda preserva aspectos do processo, dos processos anteriores, você olha que é horroroso. aquelas coisas gigantescas, tudo longe. A cidade toda, condomíniozinho, 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 tudo adequado, e aí o bolso a parou. Minha casa, minha vida, que todos, alguns aqui adoram, só serviu para cumprir esse papel aqui. Dinheiro para as grandes construtoras, que são amplamente beneficiadas com esse processo para construir, nas periferias, onde o custo da terra ainda é barato, ambos conjuntos habitacionais. De nenhum bom gosto arquitetônico. Pelo contrário, é botar para morar de qualquer jeito. E vai criando essa nova arquitetura urbana, onde os trabalhadores não estão mais no centro das cidades. Os trabalhadores estão nas periferias, cada vez mais longe. O caos urbano, então, é uma produção desse padrão de acumulação de capital. E outra coisa muito interessante, eu vi isso no Rio de Janeiro. Uma antiga fábrica de esquadrias gigantesca, sabe o que ela se transforma? Ela se transforma em um... Que até os anos 80 era uma fábrica de esquadrias, peças para a produção da cidade, ela se transforma em uma igreja universal. Por quê? Porque se não tem emprego, o salário é menor, o caos urbano está instaurado, o que mais cresce como contrapartida é a igreja evangélica para curar o desespero da alma e a farmácia para vender o antidepressivo que virou uma epidemia da sociedade brasileira e mundial por conta desse processo. Onde os trabalhadores não têm mais propósito de revolução social. Desde os anos 80, que os trabalhadores lutam pela luta da cidade, o direito à cidade, não é uma novidade. Desde os anos 80, por quê? Porque se aprovou a Constituição Cidade da Dita, a Constituição Cidade da Dita, que garantia algumas previsões legais, que os movimentos sociais se estruturam em torno do direito à cidade e que todas elas estão sendo liquidadas agora com um novo governo que está aí, que está modificando radicalmente aquelas previsões legais que estruturavam o direito à cidade. O que era o direito à cidade? Era a luta pelo reconhecimento da Constituição de 88, de algumas prerrogativas legais. Então, se não estrapolar o direito à cidade, não tem cidade. Aliás, tem cidade, cidade da Nacau. E a cidade que é a nossa danação. De outro lado, o que acontece mais recentemente na crise, na aprofundada crise? Um processo muito recente. O que é um imóvel no capitalismo? Um imóvel não é para ninguém morar. Um imóvel é reserva de valor. O capitalismo está em crise, não consegue aplicar no processo de solidação, os bolsos de valor estão caindo. Para onde inimigos os recursos? Para a especulação imobiliária. Para construir imóveis, porque o imóvel deixa lá, quando o ciclo capital, a expansão retornar, ele vai ter lá a sua reserva de valor. O que está acontecendo nas cidades como um todo? E podem ir para o norte da ilha, sul da ilha, prédios, condomínios gigantescos são construídos, todos, como que funciona? Chega lá, chega para o proprietário, pequenos proprietários, que ainda tem, a prefeitura da Lová ainda tem, dizem o seguinte, vamos fazer incomodado, que é o novo formato, formato jurídico, recente, que foi criado, fazer incomodado. Você cede a terra, a construtura levanta o condomínio, levanta o condomínio e o sujeito que cedeu a terra vai ganhar três imóveis. Na sequência, o que acontece? Não tem votação nenhuma, porque não é para vender os imóveis, é para reserva de valor. O sujeito fica com o imóvel parado, não consegue vender, não consegue vender, vem a conta do condomínio, que é gigantesca, porque esses novos condomínios aí é tudo feito para virar uma pequena cidadezinha, uma ilha dentro do caos urbano, e o IPTU também pega. E o que o cara faz? Devolva a construtura do imóvel com um preço até menor do que anteriormente. Então, o que está acontecendo na crise? Mais um processo de expropriação dos pequenos proprietários, que é a essência da crise capitalista. Então, os grandes construtores estão através da ampliação dos imóveis como reserva de valor, e daí é só ver, claro, vai para os ingleses, vai para o novo Candeste, condomínios vazios, completamente vazios. E, obviamente, essas pessoas que perdem as suas propriedades ali, vão para onde? Para os processos de favelização que continuam cada vez mais se ampliando. Porque a cada ciclo do capital se criam várias favelas. Naquele primeiro ciclo de ocupação dos centros históricos, planejamento urbano, por exemplo, aqui na cidade, se canalizou o rio ali da Orsílio Luz, da Orsílio Luz, que tinha um rio aberto ali onde morava a população mais pobre da cidade, se canaliza, industrializa, cria o Paredão, que é uma arquitetura moderna naquele período dos anos 60 e 70, e joga as pessoas que moravam ali para o maciço Moldacruz. Primeiro processo de favelização de Mananópolis. A ocupação da cidade urbana, o planejamento urbano, expulsa eles para lá. Mais recentemente, a destruição das economias de pequenas propriedades do interior do Estado, que já nos tratava aqui de dentro, Xanchereia, Lá do União vem, nas agroindústrias comendo os pequenos proprietários de terra, que começam a diminuir, eles perdem as propriedades também e vão favelizando a nova onda de favelas da cidade. E tem favela que o nome é Papamuva, que é o nome das cidades de onde vinham os primeiros moradores e o interior. A nova onda de favela. E agora o que a gente vai ver de novo, está em curso, uma terceira onda de favelização da cidade. Que tem a ver com esse processo de expropriação dos pequenos proprietários para imóveis de reserva de valor e tem a ver com uma nova onda de migração, principalmente, no interior do Estado de Santa Catarina. E obviamente que essa massa vai também novamente chegar às grandes cidades. Então a gente não vai ter mais direito à cidade. Se a lógica do capital permanecer como está, as forças que ela move, o que a gente está vivendo é uma ampliação do dito caos urbano. Então por isso que eu encerro colocando aquilo que eu falei no início. O caos urbano tem que entender, vocês como estudantes de arquitetura, tem que entender como é que se produz a cidade e não acreditar numa ideia de caos da cidade. Porque senão eu acho que assim, se fizer uma boa gestão, uma boa operar bem os recursos, aí está indo a lógica da austeridade neoliberal. Quer dizer o seguinte, não, se nós economizarmos aqui, direcionarmos para lá, vai resolver. Então não é caos urbano, é uma produção da cidade do ponto de vista do capital. Segundo, na minha avaliação, não se luta por direito à cidade, se luta pela cultura da lógica do capital. Aí a gente pode construir uma cidade e os trabalhadores, as pessoas que vivem nela, vão poder direcionar para onde querem que a cidade se organize, como querem que a cidade se organize. e a cidade pode ser um espaço maravilhoso de convivência, de socialização e não esse espaço de individualização, adoecimento e violência que é o que a gente tem hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.